Que função quadrática tem o máximo absoluto mais baixo? Vamos descobrir o máximo absoluto para cada uma destas f de x, g de x, h de x, e reparem que estão definidas de formas diferentes, e descobrir qual é o menor. Vamos começar com a mais fácil, então, h de x. Podemos simplesmente olhar para o seu gráfico, visualmente olhar e dizer qual é que é o máximo. E parece que o máximo está mesmo aqui, quando x é igual a 4. E quando x é igual a 4, y, ou h de x, é igual a menos 1. Então, o máximo de h de x parece que é menos 1. Agora, qual é o máximo de g de x? E dão-nos alguns pontos aqui. Mais uma vez, podemos simplesmente olhar para estes valores e dizer, bom, qual é o máximo que nos deram? Bom, 5 é o valor maior. Acontece quando x é igual a 0, g de 0 é igual a 5. Então, aqui, o máximo absoluto é igual a 5. Agora, f de x deram-nos uma expressão para definirmos. Então, vai dar algum trabalho descobrir qual é que é o máximo absoluto. A forma mais fácil para fazer isto, para uma função quadrática, é completar o quadrado. Vamos fazer isso. Temos f de x igual a menos x² mais 6x menos 1. Nunca gostei de ter aqui um sinal de menos, por isso vamos pô-lo em evidência. Isto é o mesmo que menos, abre parênteses, x² menos 6x. E agora vou colocar o mais 1 aqui, afastado, para termos espaço para completar o quadrado. Agora, apenas como revisão sobre completar o quadrado. Essencialmente, queremos adicionar e subtrair o mesmo número, de modo que parte desta expressão seja um quadrado perfeito. E para descobrirmos que número queremos adicionar e subtrair, olhamos para este coeficiente, o coeficiente no termo em x, que é menos 6. Tiramos metade disso e ficamos com menos 3 e elevamos ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Então, colocamos aqui mais 9. Mas, só isto iria alterar o valor da expressão. Temos que adicionar um 9 e subtrair um 9. mais 9 menos 9. E podem dizer, bom, mas porquê é que nós estamos a adicionar e subtrair a mesma coisa, se não muda o valor da expressão? O objetivo de fazermos isto é para que esta primeira parte da expressão represente um quadrado perfeito. O x² menos 6x mais 9 é x menos 3 ao quadrado. Podemos reescrever esta parte como x menos 3 ao quadrado. E depois, menos 9 mais 1. Mas deixem-me fazer isto numa cor diferente para poderem identificar de onde é que veio. Menos 9 mais 1, que neste caso é menos 8. E ainda temos o menos aqui fora. Igual, menos, novamente parênteses. Podemos reescrever isto como, se distribuirmos o sinal negativo, fica menos x menos 3 ao quadrado mais 8. Agora, vamos pensar sobre qual será o máximo absoluto. E para compreendermos o máximo, temos que interpretar este menos x menos 3 ao quadrado. Bom, x menos 3 ao quadrado, antes de pensarmos no sinal de menos, isto irá ser sempre um valor positivo. Ou será sempre não negativo. Mas depois, quando consideramos o sinal de menos, será sempre um não positivo. Pense-lhe sobre isso. Se x é igual a 3, isto será zero. E se considerarmos menos isto, será também igual a zero. Se x é qualquer outra coisa, se x é qualquer número diferente de 3, esta parte da expressão será positiva. Mas depois temos aqui um sinal de menos. Portanto, vamos estar a subtrair esse valor positivo a 8. Então, isto tem um máximo absoluto quando este termo aqui, quando este primeiro termo aqui, e vou retirar aqui estas chavetas, quando este termo aqui é zero. A única coisa que esta parte da expressão pode fazer é subtrair a 8. Se quisermos obter um máximo, isto deverá ser igual a zero. Isto é igual a zero quando? Quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3, isto é zero. E a nossa função atingiu o máximo absoluto de 8. Vamos colocar aqui máximo é igual a 8. Então, qual é que é o que tem menor valor? É h de x.